Gente do céu, eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto de pegar um mustangão, olha aqui vei, no braza, mustangão no braza, olha ele cheio de marra de óculos, quantos robôs aí? Nossa senhora, quem colocou esse lixo aqui fora? Isso aqui é lixo? Ah não, a areia, na minha grama tá tudo morrendo já, né? Isso é calor, né? Não é não, é areia, coloca a areia aqui, fica passando aqui, olha aqui, não vai morrer não, olha aqui, não, depois eu vou falar pro arquiteto, planta tudo de novo, olha aqui, é cimenta aqui na calçada, não, eu vou falar pra ela, vou falar pra ela, olha isso aqui, como tu vai tirar cimento da pedra? Olha isso, olha aqui, a areia veio aqui na grama, morreu tudo, a frio tá com um mustangão, sai aí, sai aí pra nós ver, sai pra rua que eu quero ver essa parada, se ele é brabo mesmo, é dos antigos esse, né? Mas não é velho, é só antigo, antigo e velho são diferentes, antigo já é coisa do ano passado, é antigo, agora velho é tipo coisa de anos e anos e anos. Eu não gosto de gravar de álcool, sabia? Por quê? Eu sei lá, eu sinto que eu não tenho uma conexão olho no olho. Luquinha, tem que falar mais alto, o pessoal reclama que não te escuta. Eu falei com a afina tem um probleminha aqui. Vamos gritar, vamos fazer um técnico de grita? Vai Luquinha, fala um pouquinho mais alto! Mais alto, Paulo. Oi Paulinho, agora ele escutou. Mais alto, mais alto. Eu não consigo falar alto. Ó, agora tá, agora ó, agora sim eu consigo falar alto. Entendeu? Isso, tem que ter barulho no meu ouvido pra eu falar alto. Então eu começo a gritar agora em você. Maluquinha! Olha aí, ó, ó o Mustangão saindo. Ó o Mustangão, olha, colocou o óculos lá dentro lá, ó. Tá cheio de marra. Vai, 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 liga o ar. Você viu? Pronto, 20 reais de gasolina, velho. Foi, mano, que dor. O pernão tá murcho? Nossa! Parece que é esportivo e tal, mas aí que tá dirigindo. Mustangão louco, velho. Louco demais. É dos antigão, mas eu acho os antigão mais doidos que os novos. Eu não sei porquê. Deve ser porque lá nos Estados Unidos era carne de vaca, aqueles rouvos, sabe? Tinha muito, eu andava com muito. Mas eu gosto do estilão desse antigo aqui, ó. Vamos ver qual que é esse Mustang. Quer tirar as fotos, amigo? Tá meio bonito aí. Nossa! Quer tirar mesmo? Tira. Já tá aí, já. Esse braço tá murchicado. Coloca no volante, pô. Que? Cadê o SK? Faltou no dia de serviço? Filhão, eu sou o melhor. Você vai mostrar seu talento agora pro SK. O SK não vai precisar nem editar, fala assim, mas nem editar a foto que eu tiro. Eu que tiro as fotos do SK, que ele posta no Instagram dele, mas a gente tem que passar lá pra buscar ele. Tem que buscar ele? Valeu. Caraca, parece que eu sou bonito. Mas você é, cara. Ai, como você é legal. Curtiu? Curti. É da hora demais, né? É da hora, mano. Deixa eu te dar um presente aqui. É automático? Hã? É automático aqui. O que que aconteceu aqui? Um presente pra você. Eu quero o sinto, ó, pô. O carro não tem sinto, gente. Não, tem sinto, tá ali, pô. Ui, ele colocou o negócio aqui que pulga o sinto. Olha aqui. Pô, mas é mais espaçoso aqui, Paulinho, atrás. Nossa, deixa eu diminuir aqui o ar, que é pronto. O Mustang aqui é mais espaçoso que aqueles novos. É verdade. Atrás, né? Aham. Olha aqui, velho, gigantão atrás. Não, tipo assim, Edu, se for... Não, se for pra alguém vir atrás de mim, tá de boa. Agora, se for pra ir atrás do Edu, tá um pouco sem espaço ali. Porque você tem um metro e oitenta, então, tipo... Não, mas eu tô com as pernas aqui, é de boa, suave, ó. Mas pode ligar o ar, eu tava brincando. Vamos então? Ou pra onde? Vamos ter que lá passar no SK, depois a gente passa na mansão. Tá, que eu quero pegar... Vai passar o SK primeiro? Tô querendo uma voltinha aqui mesmo. Passa lá pra buscar o SK. Que aí, Luquinha? Tô interessado. Por que você tá aí atrás, tendo que ter um lugar na frente? Eu fiquei aí de Uber hoje. Eu pensei que você não ia se entregar pra esse cara ainda. Eu deixei esse lugar reservado. Aí, Edu, chamou de Maria Gasolina, cara. Chamei ele, Maria Mustang aí. Você quer vir aqui com nós? Quero. Não cabe você aqui atrás. Deixa pra próxima. Aqui? Aqui, será? Não cabe. A Frim, disse que esse cara é acelerado de 150. Gasta muito gasolina? V6, Edu. Fecha a janela aí, que eu não tô querendo falar com esse cara. Não quero falar com a Bandeirantes, não. Obrigado. Continuando. Gasta muito? Gasta bastante gasolina, Edu. É porque V6, aquele... O Paulinho falou pra mim, ó. Como chama? Não é turbo, né? Posso dar uma voltinha hoje à noite? Isso ontem, né? Aí eu falei, pode, mano. Vai lá. Ele falou que ele abasteceu duas vezes. Uma 150, a outra 100 reais. Vou colocar o cinto agora. Eu vou ativar silencioso, tá? Se você quiser ativar o barulho. Tem barulho? Tem um controle de barulho? Tem. Cadê? É o mais? Não, tem que ser no cadeado. De trânsito cadeado. Nossa! Mudou muito! Mudou pra caramba, né? É... Difusor. Eu tinha também no meu carro antes. Difusorzão. Ai, cara, o meu celular caiu aqui. Na hora, na hora. Deixa eu tirar o barulho pra nós ver. Faz a mesma coisa agora, só que sem barulho, ó. Tirei? Tá o cadeado fechado? Tirou, tirou. Nossa, fica mó feio, né? Então, é porque ele não tá fechando todo, Edu. Ah, aí fica, tipo, batendo. Aí tá batendo, tá ligado? Abre o vidro aí pra nós, que tá calor aqui. Tá mesmo. Tá calor pra caramba aqui. Não é brincadeira não, tá calor, tipo, demais mesmo. Olha o barulhão. Nossa! Ficou bom, ficou bravo. Pô, isso sabe o que é da hora, Edu? É que, tipo, todo mundo no Brasil tem... Tem Camaro, né? Tipo, não todo mundo, mas muita gente tem. Aham. Aí o Mustang, tipo, mesmo que tá no mesmo grupo, parece que é mó diferente, né? O Mustang é diferente. Eu gosto mais do Mustang do que do Camaro. Eu acho o Mustang mais completo. O que eu mais adoro do Mustang é... Do Mustang Premium, que é o banco de couro, que é o dos mais novos. Que ele tem o banco gelado, então ele gela o banco. Ah, gelar o banco é bom. Mano, a melhor coisa que tem... Peraí. Mano, a melhor coisa que tem é gelar o banco. E o Mustang, ele é dos Estados Unidos. E na Flórida, o que que é? Quente pra caramba, mano. Então era mó bom, porque você ligava o carro de longe, ele ligava com a chave e ele gelava o banco. Mano, era perfeito. Você chegava lá no banco e tava geladinho pra você sentar. Sabe aquela sensação de que você vai dormir? Aham. E aí tem um travesseiro do lado, o travesseiro fica geladinho e você pega assim, ó. E fala, ai, ficou... Você já fez um negócio com o travesseiro que quando ele tá quente você pega e vira o lado ao contrário pra poder... Sim, 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 sim. É muito isso, é muito isso, é a sensação que você sente no Mustang lá dos Estados Unidos. Mas eu gosto desse aqui, eu gosto do estilo desse por fora, eu acho mais bonito, aquele mais robusto e tal. Só que eu também gosto do outro. Se fosse pra ter um dos dois, eu acho que eu teria o outro. Gasta menos gasolina, lembra ainda que eu colocava 30 doll. Ah, é? Porque o outro era o EcoBoost. É, 30 doll você colocava, gente, o bagulho você andava, tipo, muito. Era o EcoBoost. Enchi o tanque, enchi o tanque com 25 doll, acho. 20 doll, na verdade, enchi o tanque. Mas é isso. Ô, da hora o carro, acho. Legal, né? É seu ou você vai ter que devolver? Não, eu vou ter que devolver. Eu tô com ele por um mês. Ah, é emprestado. É emprestado. Onde que eu comprei assim uma Ferrari? Rapaz, se você descobrir, você me avisa. Tá, eu vou lá buscar o SK, gente, porque... Daqui a pouco a gente vai dar um rolê e a gente tá conversando pra ver se a gente vai viajar essa semana. Tem como viajar com esse carro aqui? Sim. Vai gastar muito, né? É. Esse é o problema. Gasta quanto? Seis horas, assim, tipo, pra ir pra São Paulo? Acho que não... Deve gastar uns 500, 600 reais. Só pra ir? É. Depois pra eu voltar mais 500? Tipo assim, um carro normal, tipo... O outro carro quando a gente foi da última vez, eu acho que eu gastei uns 300, entendeu? Aquele que a gente foi pra São Paulo? Hã? Nossa, foi de boa, né? É, então tipo, isso aqui é tipo 500, 600, entendeu? Tipo, não é uau, mas é o dobro, até porque é V6. Caramba! É, tamo pensando em viajar, eu não sei se vai dar certo ou não, sei que a gente tá pensando em ir, talvez a gente vai viajar. Mas, mano, curtir pra caramba, carrão, da hora, robustão, gigantão, e sim, é maior que o novo. Esse daqui é maior que o novo. Só é ruim nas ruas daqui, Edu. Hum, eu vejo buracado ele sente muito, né? Não, eu sente muito e também o carro é grande e as ruas tem umas ruas que tipo... Que é apertadinho. Nossa, imaginei o de Porsche então! Imaginei o de Porsche, um bagulho gigantescamente gigante. Ainda bem que a Porsche vai embora. Alguma coisa nova aí. Alguma coisa nova? Alguma coisa nova. É gigante ou não é gigante? Não sei se é gigante ou não é gigante. Não pode dar spoiler. Só sei que eu tenho que ir lá buscar esse carro, vamos lá. Eu tenho que sair aqui. Oi amigo. Tudo bom? Tudo bom? Bom. Nossa, adorei esse Uber. Gostou? É o que? Uber Black e... Uber branco. É o Uber White então? Uber White. Entra lá, entra lá. Mas é isso, né? Pra ele não roubar meu lugar, né? Oi? Só meio apertado aqui. Nossa senhora. A pergunta é, será que dá pra viajar aqui por umas 6 horas? Se eu tô pronto pra viajar daqui umas 6 horas? Não, pra viajar aqui dentro, por umas 6 horas. Ah, viaja, pô. Se o Afri for dirigindo, eu viaja tranquilo. A gente tá falando disso. Porque quem ficar aqui atrás do Afri tá perfeito. É porque o Afri é pequenininho. E quem ficar atrás é do... Aí não tem nem como, cara. Não passa nenhuma pena aqui. Não tem como. A minha perna passa. Não, nem a sua. Olha isso daqui. Tá muito? Nossa, verdade. Deixa eu mostrar. Olha aqui como que fica, rapaziada. Caramba! Não dá pra passar nada. Passou a mão. Só a mão. Eu vou colocar uma criança só aqui, ó. Bora. Bora. Dá uma voz de Mustang. Dá uma voz de Mustang? É bom. Tem até difusor. Tá com o difusor aberto ou fechado? Não dá pra você escuta. Deixa o semáforo abrir. Nossa senhora. Minha mãe considera que tá lá na sacada olhando você, né? Como é que tá mesmo? Aláudio. Tá? Não chamou ela. Você não chamou ela pra dar um oi? Deu uma buzinadinha com ela. Ah, porque... Achei que você ia estar apressado. Nunca tô apressado. Fala aí, Afri. É, a gente tá aqui indo. Calma aí. Vou te contar um segredo igual o Hulk. Tô saindo com pressa. Nossa, o semáforo vai abrir não? O semáforo aí tá indo. Nossa, é verdade. Tá muito lento isso daqui. Esse tá. É novo, né? É novo. Faz bem que três dias. Caraca. Eita. Agora entendi, Afri. O que que aconteceu lá nas gringas? Pra casa, agora eu vou. Paraná Timbum. Por que lado? É, pra esquerda. Que perigo. Que perigo. Que perigo. Eu ia falar que ia ajudar ali com a gasolina. Mas já foi sem eu ali. Não vou não. Não vou nem a pau. Ó o segredo, Afri. Toda vez que você quiser ir pra sua casa. É. Você vai ver que tem um hotelzinho ali, ó. Você entra na rua do hotel. Ah, naquele ali, né? Uhum. É um ponto de referência que eu... Olha lá, amigo. Olha lá. Só entrar pra direita. Tá em casa já. É mais barulho do que a velocidade. Mas dá emoção, né? Parece que ele é meu Celta. Oh, meu Deus. Só o barulho. Mas tudo bem. Estamos falando de um V6 aqui. Não, não, pô. Mas... Só o barulho mesmo, cachorro. Isso aqui é nem tão rápido, tá ligado? A gente tava com aquele... 150, 160. Quê? Brincadeira, pô. A gente tava uns 80, 70. Na rotatória. Na rotatória. Só na rotatória. Se você for viajar, eu vou no outro carro, tá, gente? Só queria falar isso mesmo. Estamos querendo viajar? Dessa semana? Estamos querendo! Só vem, eu vou. Chega de não querer. Vamos entrar essa semana? Amanhã. Então vamos. Depois da manhã. Depois da manhã. Então vamos lá. Vai, então. Você vai com nós? Se der louca, você decide hoje. Eu quero ir hoje. Você vai com nós? Vamos? Pode Iguaçu. Pode Iguaçu. Aham. Cataratos. Nunca foi, tem nunca a gente conheceu lá. A fotinha boa. Nossa, com certeza. A fotinha é da hora. Cheguemos. Cheguemos aqui, ó. Na mansão dos sonhos, da alegria, da tristeza, da pobreza, de tudo. Tô zoando. Ah, filho. Leva a roupa. Pô, eu tava mó elogiando aqui, falando que o seu quarto tava mó arrumado, velho. Ok. Eu tava mó elogiando, falando que o seu quarto tava mó arrumado. Esse não é o quarto? Tô zoando, não tá falando nada. Esse é o quarto do... Mas tá desarrubado, hein? É o quarto do banana. Pô, cara. Eu vou lá comprar uma caixinha de gaveta pra ele. Caramba. Aqui é... Que doido que cê fez. Gostou? Um varal? Aí os setups. Que doido. Para gravar games. Nossa, e essa lâmpada improvisada aí? É, não cai não. Ele vai lá, tá ligado? Ele fica clarinho. Fala bonitão. Que doido. Aí tem o... Tira um pouco do eco. Sim. Oi. Ainda tem um pouco. Vou colocar depois nos caixões de ar aqui dentro. É a pronúncia. Mano, vou pôr uma gavetinha pra ele aqui. Vou colocar as roupas dele. Pelo amor de Deus. Eu vou lá essa semana ainda. Porque você não faz nada, né? Obrigado, cara. E esse drone aí? Tem que ter problema no gimbal. Tem que trocar. Sério? Tá sonando? Não tá. Você bateu, né? Sim, na grama. Como você fez essa façanha? Desci, na grama. Ah, na grama alta? Ah, é. Na grama um pouco alta, sim. Meu Deus do céu, mas tá muito bagunçado aqui. Tem cueca, tem camiseta, tem tudo. Não, isso aí é tudo banana. Cadê o banana que fala nesse? Eu não sei. Deve estar com os meninos fazendo alguma coisa. Ou lá em cima. Vou jogar o uno aí. Não sei. Sério? Não sei jogar o uno. Meu Deus, só pega minhas roupas. Meu Deus, como que você deixa esse negócio fechado? Tá um calor lá dentro. Infernal. Se bem que deve entrar mosquito pra caramba também, né? Não, é inseto. E aqui não é calor, não. Como aqui embaixo da casa, tipo, segura bastante o friozinho, entendeu? Do dia, da noite toda. Aqui não esquenta muito, não. Tá. E aí, vai uma sobremesa aí? Caramba, você trouxe São Paulo, não acredito. Deixa eu ver. Não é possível. Se for de São Paulo, eu vou te bater. Porque isso aí já tá matando, já. Não, pô. Isso aqui tá bom ainda, tá doido? Olha isso, é de São Paulo mesmo. Ele roubou do meu hotel e trouxe... Você vai comer isso ainda? Tem outro? E esse? Mãe, tem mais shampoo! Ele... Gente, serião, desiste de viver. O cara trouxe comida de São Paulo e não comeu ainda. O negócio deve estar matando, já. É pra quê? Mentira, que ele vai comer assim. Vai comer mesmo. Tá engordando a pessoa minha? Tá com bochechão? Não, bochechão eu tô. Eu tô aqui localizado também. Mas as outras partes ficam magas. Tinha que malhar com nós. Eu também, a minha perna. Ah, sua perna. Sua perna de natural e o tamanho de uma batata gigante. Fala mal dela. Fala mal. Então, gente. Estamos pensando em viajar. Esse pavão de mustangão mesmo, daquele jeito. E vai dar trabalho. Porque quem vai ficar atrás vai ficar. Ele aceitou já os tempos. Você viu, né? A brecoma aqui tá bagunçadinha. E ao mesmo tempo não, porque tá vindo a mulher pra limpar. Tô sentindo até cheirosa. Milagre isso. Gostou de ver. Gostei. Gostei que tá diferente agora. E o Luquinha ainda não chegou. Mas o Mycola tá aqui, mano. Pô, eu não entendo, mano. Mycola não tem casa. Mycola vive aqui, velho. Vive. O computador ele já tirou daqui. Olha, olha o que eu encontrei. Hello? Perdido? Tô perdido, não. E você que tá perdido aqui? A Mycola tá aqui? A Mycola, talvez, tão lá vendo o gol. Quê? Tão vendo o gol lá. Casa pra quem, né, Mycola? Cara, parece de desenho. Veio, né? Sabe aquela figurinha de... Parece feio, de mentira, né? É, porque tá muito pretinho. É, eu fiz isso aqui também. Olhe, isso também parece. Que doido. Não tá aparecendo aquele que você colou de figurinha? Parece que ainda tá meio por causa da pomada. Demora pra cicatrizar na mão. Porque molha muito. E ela sai muito fácil. Olha essa daqui, ó. Ah, então. Já tá mais natural, ó. Ah, mas esse aqui tá desbotando já. Tem que fazer de novo? Ah, essa aqui era bom retocar, né? Tá tudo arregaçada. Você não vai retocar não? Nossa, que doido. Parece de figurinha, mano. Doido, né? Se eu olhar de longe, você vai falar que é de mentira. Não, todo mundo falou que é de mentira. Os outros olhou e falou que era... Parece adesivo colado. É, mas parece. Foi muito perfeito. É, vai ficar um tempo assim, né? Daí depois que cicatrizar lá, fica claro. Igual as outras mais verdes. Que doido. Caceta! Que susto da porra, mano. Nossa senhora, calma. O que é o meu quarto? Tá uma fumacinha aqui, hein? Eu nem tava aqui. Eu nem tava aqui. Tem alguma coisa entrando em curto aqui? Hã? Tem alguma coisa entrando em curto? Então, mas não tava aqui, tem fumaça? Sustar porra. É a alma que tava dando uma olhada por você aqui. Hã? É a minha alma que tava dando uma olhada aqui por você. Só pode. Bom, é isso então, gente. Um estangão fununciando. Vamos ver se a gente viaja com ele ou não. Acompanha então os próximos capítulos. Que provavelmente vai sair em outro canal sobre viajar, entendeu? Fiquem aqui com essa vista maravilhosa, linda, gostosa. Com vocês então no próximo vídeo. É nóis! Tchau, tchau.